Fala galera aqui é o Juninho e o Lorenzo. Galera hoje eu vou fazer uma casa aqui no Craftsman parte 2. Bom, pra quem não sabe eu já fiz um vídeo fazendo uma casa aqui no Craftsman. E vai lá tá se você quiser. Olha só quem entrou gente. O Lorenzo entrou. Bom galera o Lorenzo entrou no meu mundo. Gente olha só o Lorenzo. 3, 2, 1 vou fazer uma casa. Vou pegar um bloco aqui tá galera. Galera o chão vai dar trabalho. E pra finalizar galera a porta. Não, não. Pra finalizar eu tenho que quebrar isso e colocar um bloco verde. Galera já coloquei o bloco verde e acabou a casa. Bom galera esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado né Lorenzo. Galera olha só. Se você quer que eu faça um vídeo colocando móveis nessa casa. Dormindo nessa casa por 2 dias. Pode ter que eu faça tá galera. Galera olha só a minha casa. Se você quer que eu faça um vídeo colocando móveis nessa casa. Dormindo nela por 2, 3 dias. Comente aí tá. Vou mostrar aqui do lado de fora como é que ficou ela gente. Olha só gente. Como a minha casa ficou. Uma eu fiz vermelha e essa daqui agora é amarela tá. Se você quer que eu faça um vídeo deixa o que aí Lorenzo? Like. Isso galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Fazendo uma casa parte 2. Galera vou falar. Você fala aí. Tá. Se você quer que eu faça um vídeo mostrando ela. Colocando móveis nela. E fazendo essas coisas galera. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pelos 130 inscritos. Tá galera. E foi esse o vídeo tá. Espero muito que vocês tenham gostado. Galera muito obrigado mesmo tá. Tchau galera. Esse foi o vídeo. Olha só como ficou a casa aqui do lado de dentro. Eu já fiz o chão. O chão não deu trabalho pra fazer essa casa galera. Mas olha aqui do lado de fora como ficou galera. Espero que tenham gostado. Galera o vídeo de hoje. Tá muito legal. Chega dando like. Inscreve no canal. Ative as notificações. E só. Daqui que é o lado de dentro. Tchau galera.